Eu sei que eu vou gostar de falar Olhando assim os olhos teus Sei que vai ficar nos meus Amar a peça real Não tenho nada pra dizer Só o seu cliente vai falar Eu sei que vai dar um minuto Apesar de tanto amor Vai ser meu abraço Não aprendi dizer adeus Mas tem que aceitar Que amores vem e vão Somos de Deus Você tem que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Senhor, irmãos, glória Se a Deus me ajuda Eu sei que vai ficar Nem velho vai deixar Mas tá paixão será da frente, né? E é toda a chuva Eu sei que vai ficar E é toda a chuva Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ser Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus